Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Nome Smática e no vídeo de hoje nós vamos fazer um teste com todos os valores faciais mais significativos no mercado, certo? Aqueles que mais circulam no mercado, para que você possa aprender a identificar de uma vez por todas o que é uma cédula falsa e o que é uma cédula verdadeira a partir desse aparelho aqui que é a caixinha de identificação, uma vez que as cédulas de 200 reais estão sendo grandemente falsificadas, não somente elas, mas principalmente elas pelo valor facial de 200 reais, então você tomar um prejuízo de 2 reais, 10 reais é de boa, digamos assim, entre aspas, dependendo da quantidade de cédulas, mas uma cédula de 200 reais, bom, aí é outros 200, né? Para não dizer aí é outros 500, beleza? Então vale a pena ficar ligado nesse vídeo, veja todos os detalhes, essa caixinha, se você quiser comprar, adquiri-la, você pode entrar em contato com Lúcia Moedas, tá? A loja dela está no link aí na descrição, se você quiser comprar uma caixinha dessa para estar identificando as suas cédulas. Vale a pena ressaltar que saber identificar uma cédula falsa é importante não somente para quem trabalha no mercado, mas para quem coleciona, porque paga valor a mais por essas cédulas, tá? Uma coisa importante que você precisa saber é identificar os pontos de segurança, certo? Se você não sabe quais são os pontos de segurança e onde eles se encontram no dinheiro, né? Na cédula, a caixa de identificação e a própria caneta que identifica também as cédulas falsas não vai adiantar nada porque você não sabe olhar a cédula, tá? Então lá no Banco Central existe uma ferramenta que te mostra todos os pontos de segurança de uma cédula e te mostra também como identificar cada ponto, certo? Na caixa detectora e também na caneta detectora, nem todos esses pontos eles vão aparecer. Então você precisa saber quais são os pontos que devem aparecer e quais são os pontos que não devem aparecer na caixinha detectora e também na caneta, tá? Isso aqui é muito importante, porque se você não tiver domínio desse conteúdo, se você não tiver domínio desses pontos, tanto a caixa detectora como a caneta serão inúteis para você porque você não terá o conhecimento necessário para saber se a cédula é falsa ou verdadeira a partir do que a caixa está te mostrando, tá? A partir do que a caixa ou a caneta estão te mostrando a partir desses elementos aqui florescentes, tá bom? Então isso aqui é importantíssimo. Você precisa ter o domínio para que você possa identificar na caixa e na caneta as suas cédulas para saber se são verdadeiras ou não, tá bom? Eu repito, se você quiser adquirir essas caixinhas ou as canetas, basta você entrar em contato com Lúcia Moedas, link na descrição, beleza? Então vamos lá. Considerando que vocês já compreendem todos os pontos, inclusive nós temos vídeos aqui no canal sobre eles, vamos às cédulas propriamente ditas, tá? Então aqui uma cédula de 5 reais, tá? Uma cédula verdadeira, genuína, você consegue visualizar os riscos espalhados pela cédula, o brilho do próprio da marca d'água e assim por diante, tá? A mesma coisa você vai conseguir identificar na cédula de 10 reais, tá bom? Todos os fosflorescentes espalhados pela cédula, pelo papel moeda, por assim dizer, e também a marca d'água em brilho verde claro, né? Bem reluzente, por assim dizer. E também na cédula de 100 reais, que é uma das grandes cédulas falsificadas também, devido ao seu alto valor. Também a cédula de 200 reais, que tá dando muito trabalho pro mercado, não somente pela questão de trocar dinheiro, mas pelas falsificações, né? Essas cédulas foram falsificadas em grande quantidade. Agora vamos colocar uma falsa cédula, tá? Ou seja, uma cédula falsa, olha só. Essa daqui é uma cédula falsa, tá? Claramente, praticamente nada brilha nela, né? Nada é reluzente, nada é destacado no detector de cédulas, né? Nada é significativamente visível, é somente um papel escuro, tá? Se você pega, olha só, eu vou colocar uma verdadeira logo agora pra você ver a diferença. Olha só, essa é a falsa, olha a verdadeira, né? A verdadeira praticamente brilha, né? Praticamente você consegue ver aí tanto a marca d'água com as devidas características que são mencionadas no site, tá? Então é importante você dominar isso aí também, tá? Então essa caixinha é importante não somente pra quem trabalha no mercado, eu repito, mas também principalmente pra colecionadores. Por quê? Porque quem trabalha no mercado vai ter aí o prejuízo do valor facial. Pra quem coleciona, não. O prejuízo é maior. Por quê? Porque os colecionadores pagam a mais por essas cédulas, né? Se forem cédulas colecionáveis, evidentemente. Então o prejuízo pra um colecionador é muito maior, né? Considerando que dependendo da cédula você pode comprar aí até por R$1.000,00, R$300,00, R$400,00, R$600,00, R$800,00, R$900,00 dependendo, é claro, da especificação da cédula e assim por diante, tá? Então esse detector de cédulas também, assim como tanto a caixa como a caneta são importantes pra qualquer colecionador, tá bom? Qualquer dúvida deixa no comentário a tua pergunta a fim de que possamos estar conversando mais sobre este assunto que é importantíssimo, tá? Então qualquer dúvida qualquer contribuição deixa nos comentários aí a fim de que possamos construir conhecimento junto, beleza? Então pode deixar no comentário e não esquece do like pra ajudar o nosso trabalho se inscreve no canal ativa as notificações nós temos vídeos aqui no canal toda semana pra você praticamente todos os dias então se inscreve no canal pra não perder os nossos vídeos ativa o sininho, galera, também porque nós estamos planejando já aí um novo sorteio para 80 mil inscritos eu já mostrei alguns dos prêmios que nós vamos sortear então dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores também beleza? Valeu! Eu te espero no próximo vídeo e continuemos a estudar! e aí e aí Obrigado.